Olá meus queridos e minhas queridas, hoje vamos falar sobre o amor, oh que lindo, por conta desse dia dos namorados e por na gravação daquele vídeo sobre os quatro perfumes preferidos eu ter encontrado este, que é um perfume maravilhoso, que eu estava esperando experimentar, comprei, não usei e agora eu vou presentear um dos meus inscritos, Love Glam Love by Agatha Ruiz de La Prada, só para quem for inscrito tem que se inscrever aqui no canal e aqui nesse post, mesmo aqui neste post, olha, aqui neste post, né, do canal, vocês vão dizer por que que perfume, olha que lindo o formato de coração, por que que perfume é a melhor pedida para dar de presente, seja no dia dos namorados ou qualquer outra data especial. A melhor resposta vai ser escolhida e até o dia 14 de junho eu vou fazer um novo vídeo e postar aqui no canal com o resultado. Então é isso, se inscreva no canal, deixe aqui somente neste vídeo o seu comentário com a sua frase, pode ser apenas uma frase por perfil, ok? E até logo, até o dia do resultado. Boa sorte e sejam criativos!